Olá amigos, mais uma vez estou aqui, professor Paulo Teixeira, para fazer um convite a todos os servidores da área de compras públicas para estarem conhecendo os cursos da Premier Treinamentos. Hoje eu vou falar a respeito de um curso que vamos estar realizando em Aracaju, Sergipe, entre os dias 30 de maio e 2 de junho. Nessa oportunidade, iremos abordar a respeito da capacitação e formação de pregoeiros, vamos falar sobre as práticas do Sistema de Registro de Preços, sobre a elaboração do termo de referência e também dos editais. Nessa mesma oportunidade, nós vamos estar também falando a respeito das melhores práticas a serem adotadas naquelas licitações que são voltadas exclusivamente ou preferencialmente para as micro e pequenas empresas. Será um grande prazer para nós contar com a presença de todos. Nos vemos em Aracaju, entre os dias 30 de maio e 2 de junho. Até lá e um forte abraço!